e nesse tempo aí na Bahia era cinco boi para bater uma senha aí profissional era a boiada forte né isso tinha rodízio que só batia uma dois tinha rodízio que não batia ninguém nos bastidores uma vez você disse que quando você derrubar o boi Pitata ficava olhando para trás roda de novo aí produção esse mesmo vídeo aí Pitata ficava olhando para trás era vídeo foi quando derrubou aí quando derrubou tudo ele ficou olhando é isso que era mentira de pegou a filma aí meu amigo aí ó ele olhou para outro lado tava olhando porque eu acho que tava de pegar ele para dar uma queda também você tava aqui já se classificaram Fiquemos em duas vagas aí você lembra quanto era a vaga ficou acho que foi de cinco mil foi seis mesmo eu 10 mil nesse a 14 anos atrás né era uma prevenção muito forte e nós não foi mais para cabeça que ele levou uma queda comigo aí na rodada na rodada dos seis ele tomou uma queda comigo e uma vaca de serrinha né vai que ela já era grande nome né Vitor era é